Oi, mais que novinha, essa peca tá jogando a Tietchan These balls of flames are pitchin' a fire Showed your eyes if you call me a liar Oh no 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 Quê a fudê tu quer né? Quê a fudê tu quer né? Quê a fudê tu quer né? Quê a fudê no corolla preto? Quê a fudê tu quer né? Quê a fudê? Quê a fudê tu quer né? Quê a fudê no corolla preto? Crêve it, crêve it, crêve it, crêve it, crêve it, crêve it, me arraxa a patria Crêve it, crêve it, imp, pode fazer o que você quiser Crêve it, crêve it, imp, crêve it, me arraxa a patria Crêve it, imp, pode fazer o que você quiser These balls of flames are pitchin' a fire Showed your eyes if you call me a liar Oh no 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 Quê a fudê tu quer né? I've been feeling for your love so long We can praise God in the moonlight Baby, if you with me, better do it Doideira ela sentar na noite inteira Doideira ela sentar na noite inteira Doideira ela sentar na noite inteira Corala preta 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 DJ Davi, push a pin These boats of flames are catching a fire Show your eyes if you call me a liar Oh no 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 Corala preta These boats of flames are catching a fire Showed your eyes if you called me a liar Oh, no, 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 no Baby, tell me when you gone, gone, gone I've been feeling for your love so long We can praise God in the moonlight Baby, if you with me, better do it Doideira, ela sentada a noite inteira Doideira, ela sentada a noite inteira Doideira, ela sentada a noite inteira Corala Preta, Corala Preta Corala Preta, Corala Preta Corala Preta, Corala Preta É o fudendo Corala Oi, mais que nove, minha sapiega tá jogando a Tietê